A secretária extraordinária do Gabinete de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, participou nesta quarta-feira do lançamento do Mapa Social na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A ferramenta, criada pela instituição e inédita no Brasil, reúne indicadores com a finalidade de oferecer um panorama da realidade social do Estado e dos municípios gaúchos, conforme ressaltou o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo de Lima Veiga. O nosso trabalho aqui foi congregá-los, juntá-los e permitir que os cidadãos façam cruzamentos e explorem esses dados de uma forma amistosa, que ele enxergue aquela informação que ele está precisando ter, que ele possa ranquear, colocar e avaliar o seu município, a sua escola, a sua polícia, os seus órgãos de saúde, o seu programa de saúde da família, isso sempre comparativamente com os outros municípios e as outras relações de Estado. Para a secretária Maria Helena Sartori, os dados irão possibilitar a definição de prioridades por parte dos gestores públicos. Na medida em que você tem conhecimento desses dados, você pode definir prioridades de ações. Muitas vezes o gestor público pensa em alguns projetos que não são aqueles mais que o seu município necessita. Para consultar os indicadores, acesse www.mprs.mp.br barra mapa underline social. Muitas vezes o gestor público pensa em alguns projetos que não são aqueles mais que o seu município necessita.